Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Hoje é um bom dia para discussões familiares. Você vai ser capaz de alcançar grande satisfação se não ficar isolado. Você não será capaz de manter seu ritmo de forma constante. Precisará descansar. Uma viagem para a praia ou alguma meditação seria ideal. Humor, não hesite em mostrar quais são seus limites e se certificar que eles sejam respeitados. Afirme-se mais. Amor, você vai ter as respostas para as perguntas que esperava há muito tempo. Isto irá permitir que você coloque mais entusiasmo em suas conexões e encontre uma que pensou que estivesse perdida. Dinheiro, você vai ter que mudar alguns de seus hábitos financeiros. Se quiser que seus futuros projetos sejam bem sucedidos. Trabalho. Agora que as coisas estão se tornando mais flexíveis, você terá a liberdade de refletir sem influências negativas ao seu redor. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.